Blaster informática com notebook KDS, Pentium 3, 128 de memória, HD de 20, DVD, fax e rede. Sabe quanto custa? Volta aqui e mostra o preço. Fala Rodrigo, quanto é? 4.200 reais. Pronta entrega, certo? Isso mesmo. E tem o pacote também, que é? É o pacote Duron, Duron de 1GB, 128 MB de memória, HD de 20, kit multimídia, monitor LG, impressor YC40, mais Windows. XP, certo? Isso mesmo. A vista 1.959 ou 24 de? 135,20. E tem mais pronta entrega pra você, a vinda mais 1040 pertinho do metrô, telefone Rodriguinho. 69918844. Blaster. Obrigado.